Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Jusiel e vocês já ouviram falar da Lagoa Azul? Sim, ela existe aqui no município de Jaquirana, no Rio Grande do Sul. E ela será a base da nossa aula, onde o tema é a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul e a destruição de áreas preservadas. Estamos aqui então pessoal na Lagoa Azul, no município de Jaquirana, mais precisamente no Parque Princesinha dos Campos. A Lagoa Azul tem esse nome por causa da coloração da água. Na verdade isso aqui não é uma lagoa, isso aqui é um rio que faz parte da bacia hidrográfica do Rio das Antas. O que acontece nessa situação aqui? Vocês podem perceber uma região bastante preservada. Essas filmagens foram feitas no verão de 2023. Tem muitos sedimentos no leito do rio, sedimentos estes provenientes do intemperismo, principalmente o físico e também pelo transporte desses sedimentos, que é a erosão, no caso aqui a erosão pluvial. Depois que a água passa pela Lagoa Azul, ela segue seu caminho num leito raso e rochoso, com uma mata atlântica bastante preservada. Percebam que eu tenho vários blocos rochosos, o que me indicam que no passado, em outros momentos, eu já tive grandes chuvas, eu já tive grandes enxurradas. E aí a vegetação está bem preservada. Ou seja, quando a gente pensa na natureza, quando a gente pensa nas enxurradas, a gente pensa que apenas locais que não são cuidados, que estão devastados, sofreram com as grandes enxurradas. Quando, na verdade, aqui na Lagoa Azul, vocês podem perceber essa grande preservação da mata nativa, a grande beleza do rio, do leito dele, das rochas, como elas estão posicionadas. Só que as enxurradas provenientes dessas grandes chuvas também atingiram a região da Lagoa Azul. E aí vocês podem perceber, primeiro detalhe, o nível da água, a cachoeira ao fundo, com uma quantidade maior de água, os galhos ao longo das margens, ou seja, árvores foram arrastadas e, obviamente, morreram e ficaram secas. O que vocês têm aqui? Lembram que ali no início a gente viu uma vegetação bastante preservada? Olha o que aconteceu com as enxurradas. Aquela vegetação foi arrancada. Grandes blocos rochosos foram arrastados para outros locais. Então a vegetação foi destruída. Pela força da água. O que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? Por mais que o caos seja preservado, se eu tenho uma grande chuva, se eu tenho a elevação do nível do rio, eu vou ter modificações no espaço geográfico ao longo dele. Mas para concluir e ver a importância da preservação, em áreas onde eu tenho um desmatamento maior, é mais fácil acontecer o assoreamento, que acontece quando o leito do rio fica mais alargado e a profundidade fica menor. Em áreas de mata nativa mais preservada, esse problema é amenizado, como a gente tem aqui na área da Lagoa Azul. Em outros vídeos que eu já mostrei para vocês, como o rio Paraniano, onde eu tinha umas margens mais modificadas, eu tive um problema maior com o assoreamento. Aqui o que a gente percebe bastante é a destruição das margens, a derrubada de algumas árvores, porém boa parte da mata nativa ficou preservada. Esse é um detalhe importante, a importância da preservação das matas ciliares, a ocupação regular do solo, ou seja, evitar o máximo de ocupar as margens dos rios. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula sobre as áreas de preservação, as enxurradas, a chuva, a destruição, não poupou as áreas preservadas. Mas, o que a gente pode constatar, que em áreas de mata nativa preservada, a destruição foi menor. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte aí, se inscreve no canal. E até a próxima aula. Valeu, falou! Tchau, tchau!